Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Camila de Lucas. Oi, eu sou a Luana do canal Luana Ravanelli. E eu sou a Tatiane Ribeiro e nós estamos na... Casa Sala Online! No vídeo de hoje a gente vai ensinar aí três penteados bem fáceis pro dia a dia. E eu vou começar fazendo aqui... O meu já comecei, né? Na verdade, pra adiantar, mas é super fácil. Fiz uma trancinha aqui do lado e eu vou fazer a outra do outro lado. Deixando aqui uma partezinha na frente, porque eu acho que deixa um charmezinho. Vou dividir aqui em três e fazer uma trancinha básica. Onde você usaria esse penteado? Ah, dá pra ir num churrasquinho, amiga. Dá pra ir pra qualquer lugar, gata. Vou puxar pra um penteado. Tem uma pegada bem romântica, então fica bem fofinho. A trança já tem um ar bem romântico, gente. E também acho que fica bem jovem, bem divertidinho. E é fácil, né? Não, não vai complicar. Acho que todo mundo sabe fazer uma trança, né? Eu acho que todo mundo sabe fazer uma trança, né? É fácil. Ó, vai precisar só de uma borrachinha. Mas como eu vou prender junto com a outra, ó, vou pegar a que eu já tinha feito. E vou pegar, colocar aqui atrás. E vou prender, mas não tão justinho, um pouquinho mais folgadinho. Aí só, juntou as duas aqui atrás. E ó. Ainda ficou charme aqui, né? A caidinha aqui. É, ó, que brilhante. Não dá pra churrasquinho, traz pra gente tomar churrasco. E você, amiga, qual pra gente vai mostrar? Gente, então, vamos lá. Eu vou pegar uma chuchinha básica, né? Vou pegar uma da cor do meu cabelo, uma chuchinha preta. E vou vir puxando o meu cabelo todo para frente, gente, ó. Bem fácil, ó. Isso. Puxei aqui, ó, com a chuchinha. Vem, não precisa ficar uma coisa certa, porque tem truque que a gente vai esconder com uma bandana. Puxei aqui todo o meu cabelo. Larguei a chuchinha. Vai arrumando aqui o puffzinho que vai ficar na frente. E pra eu arrumar, eu vou vir com o Renova Cachos e vou passar por todo o meu cabelo. Principalmente nessa parte aqui, que vai ficar mais visível, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no espelho pra ver como é que eu tô ficando linda e maravilhosa. Tá linda. Vou vir, gente, com uma bandana. E se vocês repararem, ela tem formato de triângulo. Então essa parte eu vou jogar aqui pra trás. Colocar no meu cabelo. Aqui, ó, gente, muito prático. Faz na sua amiga em casa. Atrás do seu cabelo ele é meio curtinho, né? Então a bandana já deixa. Então, gente, disfarça. Disfarça os parentes que ficam querendo saltar aqui, ó. Dê um lacinho. Ó. Puxou. Vem ajeitando. Se você tiver a orelha de abano, agora é a hora de você fazer a sua cirurgia em casa. Joga aqui na orelha. Ó. Dá mais um nó. Pronto. E essa parte aqui você pode esconder dentro da própria bandana. As cachadas não abadas. Deixa eu dar uma olhadinha no espelho, gente. Fica maravilhoso. Olha isso. Que linda. Pode puxar aqui pra trás pra dar um charme e só sacudir o cabelo. Bota um brincão também maravilhoso, entendeu? Pra dar um destaque no cabelo. Agora o meu também é bem facinho. É algo que eu uso bastante no dia a dia, assim, que eu quero sair do liso, assim. Tem algum evento, alguma coisa assim, um churrasquinho, né? Como você falou. Leva a gente. Eu só pego o cabelo. Só que em vez de fazer o coque, pegando essa parte daqui, eu vou pegar como se fosse prender a franja só. Vou separar. O que eu acho engraçado é que em cada cabelo, mesmo se fossem curto, o dela longo, ia ficar uma diferença. E principalmente o meu. Isso, o caimento fica diferente, né? O cabelo fica totalmente diferente. Aí você vai pegar até a parte de trás, pra ele ficar bem lá atrás. Vai só enrolar o cabelo todo. Eu passo por dentro, como se estivesse dando tipo um nozinho, assim, no cabelo. E pra segurar, eu já deixei o grampinho aqui. Vou pegar aqui no dente, né? Te dá. Prende aqui. Que fica fresinho. A gente tá pronta pra tirar uma foto maravilhosa, postar no Instagram, bombar, causar no Instagram. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários. Falando se o seu cabelo é parecido com o meu, com o dela ou com o dela. Não esquece de deixar o like, compartilhar com a amiga, porque dica, né? Tem que ser compartilhada. Então é isso, gente. Um beijo. Peraí, peraí. Já que você falou de dica, eu tenho uma dica que eu esqueci de falar na hora que eu fiz o penteado. Pô, eu vou pegar aqui o shampoo a seco. Quando eu faço pra deixar com mais voluminha, assim, bem soltinho o cabelo, pra não ficar assim, bem sequinho, eu uso o shampoo a seco. E outra coisa, muita gente reclama que o shampoo a seco deixa o cabelo esbranquiçado. Mas é porque não é só pra você passar e deixar o produto. Não, tem que ser branco. Você tem que espalhar no cabelo, porque senão vai ficar branco mesmo. Que é essa a proposta. Ele vai absorver a oleosidade. Por isso que ele fica esse pozinho. Mas espalhando fica ótimo. É, pode espalhar, galera. Não tem desculpa mais. Então vamos finalizar direito. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto